Olá meus amigos do Orquidópolos, tudo bem? Amados, eu estou aqui na minha cidade, especialmente na Avenida Rio Doce, na Ilha dos Araújos, um bairro muito bonito aqui em Governador Valadares. Eu vim aqui pegar um boleto para pagar a minha cota do garfo clube, um clube que eu venho usar sauna, e me deparei com esses galhos cortados aqui. Aqui na minha cidade, nessa época do ano, eu acho até interessante porque é a época mais quente do ano e eles resolvem fazer as podas das árvores. Aí o calor parece que aumenta. Mas na verdade, o que nós vamos falar para vocês? Sobre o uso de tocos de madeira, galhos de árvores e tocos, para o plantio de orquídeas. Aqui tem vários tipos de galhos cortados, tem acássia, tem pé, tem vários tipos de árvores. No entanto, nem todo tipo de madeira pode ser usado no plantio das orquídeas, certo? As pessoas às vezes ficam na dúvida assim, Francisco, eu posso usar troncos de madeiras, galhos, que sejam lisos? Você pode usar. O que você tem que entender é que essa madeira que você vai usar, ela não é tóxica para orquídea, porque nem todas as orquídeas podem ser plantadas em qualquer tipo de madeira. paus de pé você pode usar, tá bom? O sanção do campo, o famoso sanção do campo. Essa árvore aqui, se eu não me engano, é de acássia, que dá flores amarelas. Eu nunca usei, nunca usei. Realmente eu não posso falar que é uma madeira boa para uso, porque na verdade eu nunca usei. Mas vocês podem perceber que depois de cortadas, olha aqui, tem uma substância, né? Ela liberou um líquido escuro, negro, estranho, eu não sei se pode ser usado no plantio de orquídeas. Francisco, acabou de podar. Eu posso usar esses troncos? Você deve usar esses troncos. Você não precisa tratar, você não precisa deixar de molho, não precisa lavar com água sanitária, nada. Porque esses galhos estavam suspensos, foram cortados e estão aqui. Então eu posso recolher qualquer um desses galhos aqui, certo? Eu posso recolher esses galhos aqui, serrar do tamanho que eu quero serrar e plantar as orquídeas. No entanto, eu tenho que saber que madeira que eu estou usando, tá? Para, que madeira foi podada para que eu possa usar no plantio das minhas orquídeas. Então, algumas pessoas ficam querendo tratar madeira. Eu já vi vídeos onde um senhor, eu não lembro quem, porque faz muito tempo que eu vi, ele corta os tocos, tá? Ele corta os tocos. E essa parte aqui, e a parte de baixo, ele mergulha numa substância química que faz um tipo de selagem e um tratamento. Eu não faço esse tipo de tratamento, porque eu uso mais a sanção do campo, que é uma madeira que dura muito. Eu uso também o paraju, que é uma madeira que é muito resistente, não se decompõe, não se estraga fácil, tá bom? Então, vocês podem usar as madeiras. E vocês podem também fazer a selagem. Vocês vão procurar na internet, eu não lembro o vídeo que é, mas é um vídeo muito famoso. Eu, como eu não tenho tempo, eu não faço isso, e na verdade eu nunca tive problemas, né? Eu pego esse tronco aqui, eu serro ele, amarro minha orquídea e penduro, e tchau e benção. 3, 4, 5 anos, e a orquídea está lá tudo bem, porque é um tipo de material que fica suspenso, arejado, mesmo na época de chuva não apodrece, porque não recebe tanta umidade, já que fica na vertical. Então, amados, é isso que eu queria explicar para vocês, tá bom? Galhos de café é a mesma coisa. Agora é o seguinte, você chegou num lugar, e você achou um amontoado de galhos, mas você percebe que tem muitos dias, ou semanas, ou até meses, que aquele material está ali no chão, aí realmente é perigoso você usar no plantio das suas orquídeas, porque não exatamente a madeira, mas no chão, nos restos vegetais que estão entrando na decomposição, acaba favorecendo o desenvolvimento de fungos, bactérias e outras contaminações que passam automaticamente para a madeira, já que a madeira está no chão, tá bom? Então, é bom evitar. Mas, poxa, acabou de podar as árvores, você está na sua cidade, podou o pé de IP lá, amarelo, IP, rosa, não importa, podou as árvores lá que você sabe que pode usar madeira, vai lá, né? Vai com a sua bicicletinha, igual eu faço, cata os toquinhos, amarrar na garupa, se você é rica, querida, bota no porta-mala e seja feliz. Amados, qualquer dúvida, é só perguntar, super beijo. Tchau, 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 tchau.